Não, 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 não foi ela que caguei lá. Caga, pirulito, foi você que melou a parede do banheiro todinha de merda, você vai limpar. Não, 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 não foi ela que sujei de bosta lá. Põe, seu bonitinho, pode vir, foi você mesmo que melou a parede do banheiro de bosta. Poxa, menino, que ponto tu vai com essa carreira todinha, hein? Põe, mãe, eu paguei o banheiro da parede todinha, paguei a parede, aí a mãe tá correndo atrás de eu. Eita, vai lá tudo de bosta. Foi, eita, se ela passar aqui, tu digo, eu não passar aqui não, Luiz. Tá certo, digo não, meu filho, corre, vê se ela te pega. Que povo doido, né, Vitória? Ai, meu Deus, tu me espirou muito subindo aqui, não? Eu vi, agora eu só digo pra onde ele foi, se tu trocar essa sombrinha, que a minha tá pequena. Oxe, põe, a minha sombrinha vai dar troca. Ninguém faz nada de graça nesse mundo, olha aí. Ô, sombrinha pequena. Agora tu cuida, viu? Ele foi por ali e ele disse que quando voltasse ia cagar a tua casa toda. Pô, deixa eu pegar ele. Ô, menino, pra puta, a bosta pra fora, veja em nossa senhora. Não, papai, aquele menino caga demais, não tem condições não, viu? E haja bosta, viu? É isso. Uai, seu app de vídeos curtos.